Eu tenho um zíper, tá? E a minha peça é maior do que o meu zíper, ó. Eu tenho um zíper que é menor do que a minha peça, tá? E como é que eu faço isso? Como é que eu continuo a minha peça, o meu projeto, se eu não tenho outro zíper pra fazer o meu projeto? Calma, não se preocupa, não entre em pânico. Você vai fazer o seguinte, vai encontrar o meio da peça, tá? Encontrei o meio da minha peça, eu vou encontrar o meio do meu zíper também. Vai fazer um vinco, ok. Vai medir aqui, ó, meio com meio, beleza? E vai ver o quanto falta pra cobrir essa peça aqui. Então, vai cobrir desse lado e cobrir do outro, ok? Então, aqui, mais ou menos, é uns dois dedos de um lado, uns dois dedos do outro, certo? Certo. Eu vou fazer um pouquinho a mais pra vocês verem realmente como é que é que faz, tá? Então, eu tenho aqui um outro retalho, do mesmo jeito, da mesma estampa da minha peça, tá? Isso aqui é a simulação de uma peça, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o zíper, pelo lado avesso, vou colocar aqui, tá? Vou fazer uma faixa do mesmo tamanho do zíper, ok? E vou cortar aqui, ó, tá? Não precisa ser do mesmo tamanho, eu tô fazendo aqui da mesma largura do zíper, certo? Certo? Ok. Então, eu tenho um aqui. Vou dobrar aqui o retalho. Vai ficar mais ou menos dois dedos, tá vendo que tá um pouquinho a mais? Não tem problema, tá? Prontinho. Cortei um retalho de dois centímetros de um lado e dois centímetros do outro, certo? E agora, a gente vai passar uma costura reta. Tanto aqui, quanto aqui também, tá? Então, depois de feito isso, você corta as rebarbas da linha, tá? E ele vai ficar do tamanho da peça que você tá fazendo, tá? Do tamanho do projeto que você tá fazendo. No meu caso aqui, o meu tecido, o meu zíper era maior do que a minha peça, certo? Então, agora, ele ficou do tamanho certo, tá vendo? E aí, agora, eu posso fazer aquela minha... aquele meu acabamento simples, tá? Então, eu vou aqui... eu vou pegar e vou costurar aqui, frente com frente, ok? Passar a costura zigue-zague, depois a costura reta pra fazer o pês-ponto. Então, aqui eu tenho o meu zíper colocado aqui, né? Na minha peça, certo? Aqui, essas rebarbas de tecido, ó, que ficou aqui do lado e aqui do outro lado também, tá vendo? Que ficou um pouquinho de tecido, tanto de um lado quanto do outro. Depois que você terminar a sua peça, você pode cortar essas rebarbas, ok? Então, aqui eu já tô com o meu zíper colocado na minha peça, certo? Eu posso agora dar continuidade ao meu projeto. Isso aqui, a gente fez um extensor de zíper. Aqui eu já fiz uma margem de dois centímetros aqui, certo? Uma risca, né? Acima da margem de dois centímetros ou dois dedos, não tem problema. E você vai pegar e vai abrir essa... Essa margem aqui, ok? Do mesmo jeito que eu estou fazendo. E por que que você vai fazer exatamente isso que eu estou fazendo? Pra gente colocar o zíper aqui, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. E vamos colocar o zíper nessa parte de cá, nesse vão onde vocês estão vendo. Esse tipo de corte, a gente vai fazer o acabamento, ok? Então, aqui eu já tenho a minha abertura. Você pode usar o ferro também, não tem problema. Você vai fazer isso aqui, ó. Um vinco nessa parte de cá. E abaixo... Um vinco nessa parte de cá também. Feito o vinco, fica assim essa abertura. E a gente vai colocar o zíper assim pra baixo, combinado? Então, a gente vai fazer assim, ó. E vamos fazer a costura junto com o acabamento. Depois de feito essa parte, é só você tirar as rebarbas de linha, né? O excesso de linha. Se você quiser cortar o excesso de zíper, também pode cortar, ok? Se você quiser cortar o excesso de zíper, também pode cortar. Mas não é necessário, combinado? Aqui nesse daqui, a gente vai usar o ponto decorativo também. Porém, é bom que a gente tenha três dedos de margem pra fazer esse acabamento. Então, se a sua peça vai ser dez centímetros, você coloca quinze centímetros, você coloca cinco centímetros de margem aqui, ok? Pra você fazer essa costura, esse acabamento. Então, eu tenho aqui marcado cinco centímetros, porque essa parte de cá é a minha área de trabalho, ok? Então, vamos fazer o quê? Vamos dobrar aqui até a margem que a gente tem aqui, a linha de cinco centímetros, certo? A gente vai dobrar mais uma vez. A gente vai vir aqui mais uma vez, agora, um centímetro abaixo. Vamos dobrar mais uma vez aqui. Vamos dobrar mais uma vez. E foi. Vendo? Aqui é bom que você alfinete aqui. Então, eu dobrei uma, duas, três vezes, ok? E essa parte que sobrou, a gente vai colocar pra dentro da peça. Então, a gente vai fazer, tipo, uma margenzinha aqui, pro tecido realmente não desfiar. E como que a gente vai fazer agora essa costura? Muito simples, tá? A gente já tem aqui, ó, a marcação. Então, eu vou dar um vinco bem forte aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho dois vincos aqui, né? Mais o terceiro que tá aqui atrás. Então, eu vou fazer uma costura aqui nesse vinco. Bem no vinco mesmo, em cima do vinco. Vou dobrar ela pra cima. Vou fazer uma costura nesse vinco aqui que ficou. Vou dobrar pra cima. E vou fazer uma costura de acabamento aqui. E aí, entra o nosso ponto decorativo aqui no final dessa peça, ok? Então, vamos lá. Música E ele fica assim, ó. Ele fica aqui com essas aberturas aqui, tá vendo? E ele fica assim. Esse acabamento aqui é ótimo pra você fazer em blusa, em saias, tá? Fazer a barra, né? Isso aqui é como se fosse uma barra. E fica muito bonito. Eu coloquei um ponto bordado na cor preta, mas você pode colocar a cor que você quiser pra fazer o acabamento. E fica super legal, super bonito, ó. A peça aqui atrás também, ó. Ficou dois... Duas linhas e um bordado também ficou super bonito. Então, fica bem legal a peça. Deixa aqui nos comentários o que você achou e qual é a sua dúvida no mundo da costura. Deixa aqui nos comentários também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixar muito like se você gostou. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho pra fazer parte da família. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri